Concurso PMR de soldado vai chamar geral, edital 2023, senta no like, ativa as notificações, chegamos! Pessoal, vamos falar aqui sobre escala de serviço, que possivelmente você vai tirar quando entrar na PM, e também sobre o TAF, sobre o TAF, tá? Alerta TAF. Então gente, já dispara comentários, senta no like, inscreva-se no canal e compartilha esse vídeo. Pessoal, lá na PMR, você vai ter a escala de serviço, o militar tem a escala de serviço, e lá tem algumas divisões, lá tem a GAT, tem a Patamo, tem o setor, tem entre outras divisões também, setor é onde você vai atuar. Já vou falando aqui logo de cara, que tem total sentido. Ah, vou pro GAT, não é assim pessoal, não é assim. Eu acredito que você pro GAT, GAT é estreladonidade pessoal, é o... é o... é a celebridade, né? Então é alto escalão, vamos dizer, né? Tá lá no topo. Então eu acredito que lá, pra você ir pro GAT, não é impossível, né? Você tem que ter tempo de casa, fazer curso, essas coisas todas, tá bom? É... a escala, eu tava verificando, 24 por 48, mas depois eu verifiquei, assim, por alto, né? Uma pessoa disse que é 24 por 72 a escala, 24 por 72. Creio que também na Patamo seja a mesma coisa, mas no começo eu tinha visto 24 por 48, tá? 24 por 48 a escala. No setor, né, no setor, é... é onde pega as ocorrências, faz ali, né, o patrulhamento. As viaturas que a gente vê no bairro, é o que a sociedade quer ver, é o que eu quero ver, né? Pega as ocorrências, os bióides, setor é onde você vai trabalhar. A escala não tá ruim, não está, mas pode melhorar, 24 por 48, mas pode variar, pessoal. Dependendo de onde você tirar serviço, né, quem sabe. Não está ruim, não está ruim, é... aqui tá... 12 por 48, no setor. A Patão, 24 por 72, talvez, ou 48. E a GAT, 24 por 48, mas eu ouvi dizer que é 24 por 72. Mas aí se varia muito, pessoal, não tem o número exato, né? Não tem o número exato, mas eu acredito que você... Eu acredito, não, você vai pro setor, você vai ficar nas ruas. A galera fala aqui assim, ah, vou pro administrativo. Vou pro administrativo. Tem um canal de um PM que fala aqui no... Inclusive aqui no YouTube, ele falou que se tiver uma justificativa plausível, parece que lá a PM coloca a galera no administrativo. Mas no administrativo, pessoal, aí você tem que colocar na conta do lápis, né? Na ponta do lápis. Você vai trabalhar de segunda, é... é o expediente. É isso? Segunda, sexta. Escala não é melhor não? Escala. Eu sei, você pode pegar um feriado, um ano novo, mas... Acho que escala é melhor. Escala é melhor, hein? Porque expediente vai ser lá dentro, pessoal. Você fica lá dentro. Vendo todo mundo. Todo mundo te vendo. Ah, mas nas ruas também. Diferente, pessoal. Na rua eu acho mais dinâmico. Na rua eu acho mais dinâmico. É? Eu acho muito mais dinâmico, né? É, você ficar nas ruas. Mas isso aí... É quando... A ideia é você passar na porta. Você chegou na porta, né? Abriu a porta, entrou aí já é com você. Tá? É... É... Bom... A galera da PMER teve uma grande vitória. Agora são quatro mil vagas. Essa conquista devido aí a forte participação da comissão de aprovados. É... Entre outras autoridades da segurança pública. E também os parlamentares da LERJ que estavam sempre... Estão, né? Sempre de portas abertas pra receber os aprovados. Pra tentar buscar as melhores soluções pra chamar a galera. E o concurso da PMERJ é um concurso que tem hype, pessoal. Tem hype. Tem procura. É o que a sociedade quer ver. Quem não quer, pessoal? Ver uma viatura circulando aí no seu bairro. Quem não quer, eu quero. Quanto mais policiamento, melhor. Quanto mais policiamento, melhor. Né? Bom. Então, vamos lá. Então, quatro mil vagas. É... A galera... Eu tenho visto muita gente falando a questão do TAF. Ah, eu não faço isso. Não consigo. Estou com problemas. Osometria. Ah, não consigo... Nem sair do lugar. Pô. O que é passar no TAF ficou no pessoal. Quando eu fiz em 2010, é... Eu não estava nem com aquelas... Estava com chances remotas. Não estava 100% garantido. Quando o governador, que era o então Sérgio Cabral, ele foram... Eram 25 mil aprovados. Ele estava começando a dar entrevista e tal. Porque o concurso da PMR 2010, 2010, parou, né? Ficou... Pausou ali no tempo. E, assim... Não era uma... Não era uma época como está hoje. Né? Hoje tem... WhatsApp, rede social. Naquela época era um blog da PM que existia. E, assim... Eu participava, ficava vendo. Eram chances, assim, remotas. E quando teve um tal do... Exame biométrico, chamou todo mundo. Aí a galera começou já, né? Ter aquelas movimentações, aquela agitação. Comecei a treinar a pessoa. Dieta, comecei. Barra, não estava muito legal na barra. E eu, né? Voltei a treinar. Aí comecei a fazer o simulado. No piscinão de São Gonçalo, com a galera. Mas, assim... Eu fazia o simulado, mas eu também treinava por fora. Eu treinava sozinho também. A gente treinava ali aos sábados. Pela manhã, sete horas. A gente já estava ali. E... A gente ficava fazendo, né? Ali o treinamento. Focado, pessoal. Ninguém ficava de... Depois, né? Trocava uma resenha, tal, do treino. Mas, durante o treino, era só simulado, pessoal. E começou... Começou a pegar proporções. A galera do Rio começaram a vir pra cá. O pessoal ficou até preocupado. E se for alguém na PM? Querendo investigar, não sei o que. O pessoal começou a viajar, né? Na Bayonese. Mas, não foi nada disso. Foi até uma vez um delegado lá também. Levou o filho. O filho também tinha passado na prova da PM. Aí, fui lá também treinar com a gente. Foi geral, pessoal. Todo mundo se respeitando. Todo mundo se ajudando. E eu treinei por fora também. Treinei por fora. O que eu fazia? Quando dava, de tardinha, dava um pique. Corria. Eu fazia barra, abdominais. Ficava treinando, pessoal. Fazia conforme também o que estava no edital. Fiquei inventando moda. Teve um colega que trabalhou comigo, que passou no mesmo concurso. Ele caiu no TAF. Por quê? Ele falou que ia pra academia, mas não treinava barra na academia. Fazia exercícios que não tinha nada a ver. Supino. Pessoal, puxada, remada. Emagreceu muito. Emagreceu demais, pessoal. Emagreceu demais. Mas, é... Chegou lá. O dava de puxar barra se machucou, se contundiu. Então, não dá mole, pessoal. Você que tá ruim no TAF, tem que treinar o TAF. Porque TAF reprova. E se reprovar, você tá eliminado do concurso. Ah, mas eu vou entrar via ação judicial. Vou contratar o advogado. Aí, você que sabe. Vai ter gastos. Vai ter gastos. E não é barato. Não é barato. Então, pessoal. Então, daqui pra frente, gente. Daqui pra frente, agora, é com você. Né? É com você. Porque a parte mais difícil foi a parte... A prova objetiva. A prova discursiva foi uma mãe. A FGV, quem faltou a prova discursiva, deu mole. Conheço pessoas que faltaram, né? Ah, não fui, não. Com medo. A FGV foi uma mãe. Na prova discursiva. Então, não... Deu mole. Então, eu tô passando aqui essa experiência. Não é a primeira vez que eu falo sobre isso, sobre o TAF. Não adianta achar que, ah, no dia do TAF, vou incorporar ali nível atleta. Vai dar certo? Não vai. Tá arriscado de ficar acontecendo o quê? Você ir sem treinar. Ah, vou acessar o subconsciente. Não é bem... Cuidado. Eu creio muito no poder subconsciente, mas cuidado. Você pode se machucar com isso. Você pode se confundir com isso. É interessante você começar... Se você vai estar ali... Você vê que tem uma estimativa de ser convocado pro TAF, é interessante você começar, né? Dar os primeiros passos. Eu tô falando aqui, né? Pra você que tá parado, tá sem se exercitar, já querer baixar o nível atleta. Não é assim. Já querer incorporar o nível atleta. Não é assim. É devagar. É aos poucos. Caminhada. Depois você dá um pique. E assim por diante. Não é... Ah, vou já, brabão. Vai se machucar com isso. Tá legal? Eu vou ficando por aqui. Deixa seu like, seus comentários. Tem um vídeo meu aqui, que até é intitulado sobre déficit de policiais da PEMERG. A PEMERG precisa de mais policiais. Tem um título intitulado com essas palavras que tem um comentário fixado de um inscrito aqui do canal. Ela ali informa que tem uma galera treinando lá no Engião com o pessoal da PM. Eu acho que o coronel da PM treina ali e dá as instruções ao pessoal lá no Engião. E isso é legal, né? Todo mundo se ajudando. E é de manhã, todos os dias. Todos os dias. Isso me lembra quando eu treinava em 2010 no Piscinão de São Gonçalo. Então, pessoal, procura se informar. Esse comentário está tendo grande repercussão, está tendo interação. Então você acessa o comentário e verifica para maiores informações. Tá bom, pessoal? Se você mora ali perto do Engião, tem um interesse, dá um treino. Verifica, né? Como é que funciona. Vai lá ver. Ah, eu quero treinar sozinho. Tranquilo. Você pode fazer o que você achar o que for melhor para a sua preparação, para você entrar na PM. Eu fico por aqui. Até o próximo vídeo. Deixa seu like, seus comentários. Fui. Tchau.